Vamos começar. Coloca para mim, por favor, Miqueias 2, versículo 10. Levantai-vos e andai. Repita comigo, por favor. Levantai-vos e andai. Levantai são duas palavras muito simples, curtas, só que de um poder extremamente grande. Muitos ainda se questionam por que minha vida não tem andado, por que os resultados não estão acontecendo. Como hoje é uma reunião voltada para a área financeira, profissional, muitos se questionam por que os meus negócios ainda não alavancaram. Por que eu ainda não explodi em resultados, o faturamento não aumentou. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Você quer ser conduzido por Deus ou você quer ser carregado por Ele? Porque ser conduzido e ser carregado são duas coisas totalmente diferentes. Quando aqui diz, levantai-vos e andai, está querendo dizer, você precisa fazer a sua parte. Para você colocar a sua vida em movimento, você precisa se movimentar. Existem pessoas que ainda querem viver coisas extraordinárias, coisas grandiosas, que só que estão esperando o Senhor simplesmente pegá-las, carregá-las até um determinado lugar que elas querem e simplesmente colocá-las. Quando nós voltamos à história do período onde o povo de Deus estava escravo, o Senhor falou, vocês têm que sair do Egito e se dirigirem para a terra prometida. Vocês precisam caminhar, vocês precisam levantar e andar. Vocês não serão simplesmente tirados do lugar onde vocês estão e colocados lá. Porque quando nós saímos, quando nós caminhamos, nós estamos trilhando os nossos processos. E é impossível falar de processos e não lembrar de José. José não teria sido um governante, um governador extraordinário, se antes ele não tivesse governado dentro da prisão. Se ele não tivesse liderado no período onde ele estava sendo escravo. Esse foi o processo que ele teve que trilhar. Só que não adianta nada nós queremos chegar em lugares altos, grandes demais, se não estamos prontos para nos levantar e andar. Porque existem dois tipos de milagres. Aqueles que nós temos condições de realizar. Muitos perguntam, mas nós temos condições? Sim. E que tipo de milagres? O milagre da obediência. Porque hoje ele é tratado como milagre. Porque são poucos que estão prontos para obedecer ao Senhor. E existe outro tipo de milagre, que é o milagre do sobrenatural. Que esse só pode ser realizado pelo Senhor. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso. Existe um tempo determinado para cada coisa debaixo dos céus. Existe o tempo de chorar, como existe o tempo de sorrir. Existe o tempo de descanso, só que existe o tempo de plantio. E nós não estamos em tempo de descanso. Nós não estamos em tempo de ficar parados. É tempo de caminhar. É tempo de fazer mais. É tempo de fazermos tudo aquilo que não estávamos fazendo. Porque se nós queremos chegar a um lugar que nós ainda não chegamos, nós precisamos fazer coisas que ainda não fizemos. Só que nós não podemos ficar esperando o Senhor nos carregar. Ele precisa nos conduzir. Em toda a história da Bíblia, vocês vão procurar, pode procurar de uma forma assim, total. Não falo nem genérico. O Senhor não simplesmente tirou os homens. Ele sempre conduziu os homens. Só que para isso nós precisamos crer. E dar os passos de fé. Porque muitos ainda falam. Eu estou esperando em Deus. Só que esse esperar em Deus, não é estático. É dinâmico. Esperar em Deus significa o quê? Eu estou dando os meus passos de fé, esperando que Deus faça a parte dele. E Jeremias 12, 1 diz o seguinte. Tu és justo, Senhor. Quando apresento uma causa diante de ti, contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Essa é uma fase. Esse versículo relata. Uma fase que Jeremias estava reclamando demais. E ele começou com as reclamações dele. Por que o caminho dos ímpios prospera? Nós nunca iremos prosperar, se tivermos com o foco no lugar errado. Então tire o foco da vida das pessoas. Não se trata do que os outros estão fazendo. Se trata do que eu devo fazer. Não se trata das coisas que as pessoas precisam mudar. Mas sim daquilo que eu preciso mudar. Porque saber o que as pessoas estão fazendo, saber o que as pessoas precisam mudar, não muda a nossa vida. Por que os ímpios prosperam? Esse é um questionamento muito comum dentro das pessoas. Caramba, eu estou aqui fazendo a minha parte. Eu estou aqui jejuando, estou orando, estou fazendo tudo. Mas por que os ímpios prosperam e eu não? Tudo o que o Senhor faz tem um propósito grandioso. Na semana passada ainda nós lemos, Provérbios 13 e 22, dizendo o seguinte, A riqueza do pecador é depositada para o justo. Então tem o porquê a vida de muitos lá fora caminharem, mesmo não estando debaixo da benção do Senhor. É justamente para te promover. É para que tudo seja depositado na sua vida. Só que para isso você precisa crer. Para isso você precisa confiar no Senhor. Para isso você precisa começar a se movimentar e fazer tudo aquilo que você não vinha fazendo. Por que o caminho dos ímpios prospera? Por que todos os traidores vivem sem problemas? Tire os olhos de fora e comece a focar dentro. Tire o foco das pessoas que estão lá fora e comece a focar na sua vida. Tu os plantaste e eles criaram raízes. Crescem e dão fruto. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos seus corações. Tu porém me conheces Senhor. Tu me vês e provas a minha atitude para contigo. Arranco os ímpios como as ovelhas destinadas ao matadouro. Reserva-os para o dia da matança. Até quando a terra ficará de luto? Repita comigo por favor. Até quando a terra ficará de luto? Até quando a minha vida vai continuar do mesmo jeito? Até quando eu vou permanecer em luto? Quando nós falamos de luto, é aquele momento de tristeza. Aquele momento onde você está desanimado, que você não tem forças. Até quando os resultados permanecerão os mesmos? Até quando nós permitirmos? Por que nós só vivemos aquilo que nós toleramos viver? Por que a partir do momento que nós não aceitamos mais e começamos fazer tudo aquilo que é preciso? Tudo começa a mudar. Até quando a terra ficará de luto e a relva de todo o campo estará seca? Perecem os animais e as avens por causa da maldade dos que habitam nessa terra. Pois eles disseram, ele não verá o fim que nos espera. E olha a resposta do Senhor. Jeremias, se você se cansa correndo como homens, que vão a pé, como poderá competir com os que vão a cavalo? Se em terra de paz você não se sente seguro, que fará na floresta do Jordão? Como você poderá ser colocado em um nível mais alto se hoje você não tem dado conta da medida que está nas tuas mãos? Se hoje você já tem tido forças para reclamar, mas não tem tido forças para fazer o que é preciso ser feito, como o Senhor poderá colocar coisas maiores nas tuas mãos? Porque quando nós falamos de uma nova fase, novas fases, novos níveis, são carregados com novos desafios, são carregados com novas renúncias, são carregados com novos desafios, com novos sacrifícios. É a frase que nós falamos constantemente. Novo grau, novo mal. E quando nós falamos de lugares que nós queremos almejar, sempre esses lugares são muito altos. Só que se nós não temos tido condições de liderar o lugar onde nós estamos, como José, se ele teve condições de liderar aquele presídio, aquele cárcere, ele estava mandando uma mensagem para o Senhor. Senhor, eu estou pronto para liderar coisas maiores. Se nós não temos tido condições de conduzir a nossa vida, a nossa empresa, os nossos negócios, na medida onde estamos, se nós ainda temos tido forças para reclamar da nossa circunstância, reclamar dos nossos problemas, reclamar dos desafios que nós temos diariamente, como que nós iremos para uma medida muito maior? Porque quando nós falamos de medidas maiores, de lugares mais altos, tudo se multiplica. Tanto as suas vitórias, tanto a sua prosperidade, quanto as suas lutas. Moisés no tempo dele, aquela passagem que relata, que do seu Espírito foi passado para mais setenta, para que eles ficassem responsáveis, cada um por uma quantidade de pessoas, no versículo diz, existiam aqueles que estavam responsáveis por dez pessoas, existiam aqueles que estavam responsáveis por cinquenta pessoas, existiam aqueles que estavam responsáveis por cem pessoas, e existiam outros que eram responsáveis por mil pessoas. Se hoje muitos não têm dado conta de conduzir a sua empresa com dez clientes, como iremos conduzir com cinquenta? Como administrar uma empresa com cem clientes? Nós miramos mil, dois mil, cinco mil, sempre miramos as coisas mais altas, mas como iremos para um nível mais alto, se na medida que nós estamos hoje, nós já temos tido muita dificuldade? É para refletir. Porque, repita comigo, o Senhor entrega, segundo a sua capacidade. Quando nós voltamos na parábola dos talentos, três homens, para um foi entregue cinco talentos, para o outro foi entregue dois talentos, e para o outro foi entregue um talento. Esse que tinha um talento somente, ele não teve a capacidade de multiplicar nem aquela medida que ele estava. O que ele fez? Na sua oportunidade de multiplicar, ele resolveu enterrar. E quando o Senhor voltou para conversar com eles, ele pegou e tirou aquele que tinha um talento, entregou para quem? Para o que tinha dois e multiplicou para quatro, ou para aquele que tinha cinco e multiplicou para dez? Para o que tinha cinco e multiplicou para dez. Sabe por quê? Porque o Senhor entrega segundo a sua capacidade. Então nós precisamos aumentar a nossa capacidade. E como nós aumentamos isso? Pedindo ao Senhor, investindo tempo no nosso crescimento, falando, meu Deus, eu quero mais discernimento, eu quero mais entendimento, meu Deus, eu quero mais capacidade, eu preciso do Senhor. E aquilo que cabe a nós humanamente falando, invista no seu crescimento profissional. Procure saber mais da sua área. Se especialize de uma forma mais profunda, não de uma forma superficial. Porque quanto mais capaz você for, quanto mais você demonstrar para o Senhor que você é capaz, mais medidas ele acrescentará nas suas mãos. Ele está pronto a nos honrar, a nos exaltar, em qualquer momento. Só que ele segue um termômetro. E qual é esse termômetro? Nós. Nós somos o termômetro do Senhor. Somos nós que mandamos a mensagem para o Senhor, falando se nós estamos prontos ou não. Então, se nós queremos mais, nós precisamos crescer mais. Se nós queremos mais, nós precisamos sair dessa zona, de que eu preciso ser carregado, para a zona que eu preciso ser conduzido. E uma pessoa só é conduzida, se ela estiver dando passos. Então, comece a dar os passos, que você não vinha dando. Comece a fazer tudo aquilo, que você não vinha fazendo. Essa, particularmente, é uma das histórias que eu mais gosto na Bíblia. A bispa ainda citou trechos. Juízes. A história de Gideão. De novo. Repita comigo. De novo. Enquanto nós ficarmos presos no de novo, nós não iremos para o novo. Enquanto nós ficarmos presos nas mesmas coisas, caindo nas mesmas ciladas, sendo roubado nas mesmas circunstâncias, nós nunca iremos para coisas novas. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante sete anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel. Por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região, a leste deles, as invadiam. Acampavam na terra, e repita comigo, e destruíam as plantações. Enquanto nós ficarmos caindo nas mesmas ciladas, enquanto nós somos roubados pelos mesmos sentimentos, pelas mesmas atitudes, enquanto nós caímos, tropeçamos dos mesmos lugares, nós teremos os mesmos resultados. Como eles fizeram o que o Senhor reprova? O Senhor não é obrigado a terminar aquilo que não começou. Então, eles começaram a colher os frutos daqueles plantios. E tudo o que eles plantavam, vinham e destruíam. E tudo o que eles construíam, vinham os midianitas e destruíam. Tudo aquilo que eles tentavam fazer, não dava certo. E quantas pessoas estão vivendo essa mesma realidade? Não é que tem faltado esforço, não é que tem faltado perseverança, não é que tem faltado sacrifício. Mas enquanto nós continuarmos a cair, nas mesmas situações, de novo fazendo o que o Senhor reprova, as coisas não vão fluir. Nós não daremos frutos. Destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam, repita comigo, nada. Nada. Quando nós seguimos os passos do Senhor, quando nós caminhamos debaixo da obediência, repita comigo, a obediência é multiplicadora. A desobediência não sobra nada. Quando nós sabemos o que precisa ser feito, e não fazemos, quando nós sabemos que nós não podemos pisar com os nossos pés, em determinados lugares, e nós pisamos, não adianta você levar a sua vida como, só mais essa vez. Eu vou fazer isso só mais essa vez, que vai passar. Só que não se enganem, e não se deixem enganar. De Deus não se zomba. Tudo que nós plantamos, isso nós iremos colher. Isso nós iremos semear. Então, corte isso da sua vida, só mais essa vez. Só mais essa vez. Eu vou fazer isso de novo. As circunstâncias vão vir. quando nós estamos tendo a oportunidade, de fazer tudo completamente diferente. Acampavam na terra, e destruíam as plantações, ao longo de todo o caminho até Gaza, não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam, trazendo seus animais, e suas tendas, e vinham como enxames, repita comigo, como enxames, de gafanhotos. Era impossível, contar os homens, e os seus camelos. Imagine um exército, sendo comparado, a um enxame de gafanhotos. Era impossível, contar, a quantidade de homens, que estavam vindo. sabe o que é o mais forte disso tudo? Existem determinados momentos, que o Senhor permite, que muitas situações na sua vida, se tornem impossíveis, de serem resolvidas, para que você se volte, justamente para Ele. Então, quando você está enfrentando uma dificuldade, e você começa a dizer, é impossível, não tem como, é um número grande demais, são muitas as afrontas, são muitos os desafios, é porque o Senhor quer que você entenda, que não se trata de você, não se trata do que você está passando, mas sim, para onde você deve olhar. O foco no lugar errado, te rouba forças. O foco no lugar certo, amplia, multiplica a sua vida. Era impossível, contar os homens, e os seus camelos, invadiam a terra, repita comigo, para devastá-la. Quantos não estão, com a vida devastada? os negócios devastados? Mas a sua vida, só será devastada, se você permitir. Porque nós, repita comigo, eu tenho autoridade, você tem autoridade, para realizar qualquer coisa, você tem autoridade, para prosperar, você tem autoridade, para levar a sua empresa, a lugares sobrenaturais, você tem autoridade, você tem poder para isso, nós já recebemos. Essa autoridade, esse poder, só é tirado de você, quando você faz aquilo, que o senhor reprova. Porque quando você, está em obediência, não existe aquilo, que você não possa realizar, não existe lugares, que você não possa ocupar. Sabe aqueles sonhos, que parecem, tão distantes, estão a um passo, de obediência, de você viver, a materialização, de todos eles. Quando o senhor, diz que ele tira, a riqueza dos ímpios, para acrescentar, nas mãos dos justos, sabe qual que é a mensagem, que está sendo entregue, para nós. Queridos, é o seguinte, é só questão, de obediência. O que eu preciso fazer, eu não tenho dificuldade, nenhuma, de realizar. Já está pronto, está nas mãos dos ímpios, está nas mãos, de muitos, apenas, esperando o momento, que você me dê, as condições, reais, necessárias, que eu só tire, e coloque, nas suas mãos. Por isso, nós precisamos, fazer por onde? Se nós queremos, viver uma vida extraordinária, nós precisamos, agir de acordo. Se nós queremos, ocupar os lugares mais altos, nós precisamos, dar causa a isso. Por causa de Midian, Israel, empobreceu, tanto, que os israelitas, repita comigo, clamaram por socorro. eles precisaram, eles precisaram, chegar a um ponto, de empobrecer, tanto, mas tanto, de beirar a miséria, para só depois, clamar ao Senhor. Uma boa resposta, muda o resultado final, e quanto mais rápida, a sua resposta, mais rápidos, os resultados, chegarão até você. eles precisaram, esperar, sofrer, terem as suas, plantações destruídas, os seus gados, os seus animais, todos eles mortos, para depois, se posicionarem, de uma forma diferente. E o que você está esperando, para clamar ao Senhor? E quando nós falamos de clamar, não é simplesmente clamar, estamos falando de entrega. Você não precisa, chegar no fundo do poço, para se entregar, da forma que você sabe, que você deve se entregar. O quanto antes, nós damos a resposta de fé ao Senhor, antes Ele dá as respostas, que nós buscamos. E aqui, quando eles resolveram, clamar ao Senhor, quando os israelitas, clamaram ao Senhor, por causa de Midian, Ele, lhes enviou, um profeta. Ou seja, o Senhor respondeu. sabe aquilo que estava a um caos, há um determinado tempo? Sabe aquilo que não vinha a fluir, há um certo tempo? Sabe aquelas áreas, que estavam amarradas? Sabe aqueles negócios, que não fluiam? Sabe aquela vida, que você tanto sonhava, alcançar, mas não vinha? A partir do momento, que nós nos entregamos, o Senhor, o Senhor ouve e responde. O Senhor lhe enviou um profeta, que disse, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, tirei vocês do Egito, da terra da escravidão, e eu os livrei do poder do Egito, e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os, e dei a vocês, a terra deles. E também disse a vocês, eu sou o Senhor, no seu Deus, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, repita comigo, mas vocês, não me deram ouvidos, muitos já viram o poder do Senhor, na sua vida, muitos já presenciaram, muitas respostas, muitos já alcançaram, coisas extraordinárias, fruto do poder do Senhor, eles já tinham vivido, coisas extraordinárias, só que, você não precisa conquistar, você não precisa vencer, você precisa continuar vencendo, e você só continua vencendo, se você continuar fazendo, fazendo o quê? Permanecer em obediência, perseverantes, sacrificando o que precisa ser sacrificado, porque eles já tinham vivido o milagre, e se eles viveram o milagre, foi porque em determinado momento, eles entregaram aquilo que o Senhor queria, eles entregaram aquilo que o Senhor esperava, então, a vida deles foi mudada, foi transformada, só que a partir do momento, que eles voltaram a ignorar ao Senhor, os resultados antigos, voltaram a acontecer, em Daniel 2, se eu não me engano, o versículo 21, diz que o Senhor, é o Deus que muda, as estações, e as épocas, ele pode mudar a sua vida, de uma hora para a outra, ele pode transformar tudo, só que de nada vai adiantar, ele mudar as estações, ele mudar a sua época, ele mudar o seu lugar, o seu lugar de trabalho, ele mudar a sua realidade, se você continuar vivendo as práticas de antes, e foi exatamente isso, que o povo fez, eles já sabiam as consequências, de viver uma vida de desobediência, por muito tempo ficaram escravos, por muito tempo viveram uma vida miserável, e resolveram se entregar ao Senhor, em um determinado momento obedeceram, foram abençoados por conta disso, depois eles voltaram a desobedecer, e novamente as consequências vieram, por isso, uma frase que eu falei na semana passada, você só restabelece um resultado, estabelecendo as mudanças, as mudanças não podem ter prazo de validade, senão os resultados terão prazo de validade, os sacrifícios não podem ter prazo de validade, senão a sua posição nos lugares altos, também terão prazo de validade, então o anjo do Senhor, veio e sentou-se sob a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezerita, Joás, Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo, num tanque, de prensar uvas, para escondê-lo dos Midianitas, próximo, então o anjo do Senhor, veio, então o anjo do Senhor, apareceu a Gideão, ele disse, o Senhor, repita comigo, o Senhor, está com você, poderoso guerreiro, repita agora diferente, o Senhor está comigo, não importa quais são as batalhas, o Senhor está comigo, não importa quais são as lutas, o Senhor vai me conduzir, não importa quais são as dificuldades, as batalhas que eu vou enfrentar, o Senhor está comigo, você tem que dizer isso pra você, todos os dias, o Senhor está comigo, eu vou sair, eu sei que meu dia não será fácil, eu sei que eu tenho as minhas lutas, mas o Senhor está comigo, e a partir do momento que o Senhor é por nós, quem poderá ser contra nós? Por isso, permita que o Senhor entre na sua vida, a Senhor, repita comigo, a Senhor, esse a, tem quebrado a perna de muitas pessoas, porque quando vem esse, a Senhor, a mais isso, não, simplesmente creia, não importa quais são as suas lutas, não importa quais são os lugares, não coloquem empecilho no poder do Senhor, não existe nada de novo debaixo dos céus, nada, tudo se repete, então se o Senhor fez uma vez, Ele faz de novo e de novo, e quantas vezes forem necessárias, então não existe a mais, como vai acontecer, como isso será possível, não existe isso para o Senhor, porque se as histórias se repetem, somente os personagens mudam, só que Deus permanece o mesmo, então se Ele permanece o mesmo, se a Bíblia mesmo diz, que Ele é o mesmo ontem, hoje, e será eternamente, o poder dEle continua absoluto, então se nós fomos criados para governar, nós iremos governar, se nós fomos chamados para viver uma vida por cabeça, repita comigo, eu viverei uma vida por cabeça, ah Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Sabe por que aconteceu? Escolhas, as escolhas definem os nossos resultados, as escolhas, definem os lugares que nós iremos chegar, as nossas decisões, definem, quais lugares, qual será o nosso resultado final, quando nós falamos, eu ainda, por intermédio do meu Instagram, eu postei, uma frase, que reflete muito esse texto, a última coisa, que aparece, na vida de um vitorioso, repita comigo, é o seu resultado final, essa é a última coisa, só que a vitória, aconteceu muito antes, do resultado final, as vitórias, aconteceram, com as decisões, que vocês tomaram anteriormente, com os sacrifícios anteriores, muito antes, das pessoas, enxergarem, os lugares que vocês ocuparam, que nós ocupamos, as vitórias, começaram muito antes disso, porque para nós chegarmos, a uma vitória maior, depende de vitórias, menores, quando nós vencemos, as nós mesmos, quando nós vencemos, os nossos desafios, ah Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que tudo isso, aconteceu tudo isso, onde estão, todas as suas maravilhas, que os nossos pais, nos contam, quando dizem, não foi o Senhor, que nos tirou do Egito, mas agora, o Senhor nos abandonou, e nos entregou, nas mãos de Midian, o Senhor nunca vai te abandonar, enquanto você não abandonar ele, esse é um fato, é algo que assim, não tem discussão, se o Senhor te abandonar, é porque você abandonou ele, enquanto você perseverar no Senhor, o Senhor vai perseverar em te abençoar, o Senhor se voltou para ele e disse, com a força, repita comigo, com a força, que você tem, muitos estão se perguntando, caramba, como que eu vou prosperar, como eu serei honrado, como eu vou alcançar os lugares, que eu tanto quero alcançar, meu Deus do céu, eu não sei como, a mensagem que o Senhor, está mandando para você é, com a força que você tem, vá, sabe porquê? porque não importa, a força que você tem, me importa a força, que Deus tem, e se Ele está te usando, como um instrumento, você apenas será um canal, de poder, de autoridade, do Senhor, aqui na terra, então com a força que você tem, vá, não duvide você, não duvide da sua capacidade, não permita que dúvidas e incertezas, dominem o seu coração, a sua mente, os seus sentimentos, simplesmente vá, o Senhor está te dando poder e autoridade, para você ir com aquilo que você tem, e mesmo que não seja muito, que diferença faz, quando é o Senhor que está no controle? mesmo que a sua empresa hoje, seja pequena, o que importa o tamanho dela, sendo que nós temos um Deus, sobrenatural? Mais valor, mais importa, o tamanho da sua fé, do que o tamanho dos negócios, que estão nas suas mãos, porque se a sua fé, for muito maior, do que a sua própria empresa, do que o seu ramo profissional, do que o lugar onde você trabalha, você pode produzir por cem pessoas, ou por mil pessoas, porque o que faz a diferença em nossas vidas, é o Espírito de Deus em nós, porque que nós falamos de homens, como Salomão, como Abraão, como José, como Davi, homens com realizações grandiosas, não é por causa deles, é por conta do Espírito, que estava dentro deles, porque se nós retirarmos, o Espírito de dentro deles, sabe o que que sobra? Homens comuns, como todos nós, o Senhor voltou, se voltou para ele e disse, com a força que você tem, vai libertar Israel, das mãos de Midian, não sou eu quem está enviando, aí está a grande diferença, quando o homem vira para você, e fala vai, você está sozinho, quando o Senhor fala vá, é porque ele está junto com você, ah Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar novamente, a mesma dúvida, como posso libertar Israel, o meu clã, é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família, eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará, repita comigo, e eu derrotarei, todos os meus inimigos, como se fossem um só, e você derrotará, todos os Midianitas, como se fossem, um só homem, e Gideão, prosseguiu, se de fato, só um detalhe, no início, eles falaram, que parecia um enxame, de gafanhotos, não falaram? quando você está debaixo, da desobediência, os seus problemas, multiplicam, de uma tal forma, que muitas vezes, vocês não conseguem, nem sequer calcular, só que quando é a parte, a partir do momento, que o Senhor, entra, e ele que assume, o controle, você derrota, esse enxame, de gafanhotos, como se fossem, um só, olha porque, viver por obediência, olha porque, viver segundo a palavra, vale a pena, não importa, quantos são, os nossos inimigos, não importa, quantos são, os nossos adversários, a partir do momento, que o Senhor, que entra, e assume o controle, é como se você, tivesse apenas, um inimigo, e um inimigo, é muito mais fácil, de eliminar, do que um enxame, de gafanhotos, e Gideão, prosseguiu, se de fato, posso contar, com o teu favor, dá-me um sinal, de que és tu, que está falando comigo, peço-te, que não vás embora, até que eu volte, e traga a minha oferta, e a coloque, diante de ti, e o Senhor respondeu, repita comigo, esperarei, até você voltar, sabe aqueles momentos, que, acredito, que todos, já fizeram isso, pelo menos, uma vez na vida, se o Senhor, me abençoar, eu prometo, que eu vou fazer, isso, isso e isso, se o Senhor, me livrar, dessa situação, ó, vai ser tudo diferente, eu não vou continuar, mais assim, existem muitos anjos, parados, no mesmo lugar, te esperando, cumprir tudo aquilo, que você prometeu, lá atrás, existem anjos, posicionados, nos mesmos lugares, onde você prometeu, que faria tudo diferente, se o Senhor, abençoasse, quando Gideão, viu, que era o anjo do Senhor, exclamou, ah Senhor soberano, viu o anjo do Senhor, face a face, disse-lhe, porém o Senhor, paz, seja com você, repita comigo, amigo, não tenha medo, uma coisa, que precisa estar, dentro de você, não existe, data marcada, para os seus desafios, então você precisa, estar pronto, o tempo todo, não existe, aviso prévio, para as suas lutas, então não se trata, de você se preparar, mas de você, estar preparado, o tempo todo, e quando aqui diz, a paz esteja, dentro de você, é porque você, tem que tomar, muito cuidado, com aquilo que está dentro, porque sentir medo, repita comigo, sentir medo, é comum, só que ser dominado, por ele, é uma escolha, você vai sentir medo, em diversos momentos, só que se você, vai ser dominado, por ele, ou se você, vai ser influenciado, pela sua fé, é uma escolha, que cabe a você, decidir, gostaria que vocês, se colocassem de pé, disse-lhe porém, o Senhor, paz seja com você, não tenha medo, você não morrerá, o Senhor está falando, você não morrerá, você não permanecerá frustrado, você não permanecerá aflito, então não tenha medo, tenha o seu sentimento, sob controle, porque os sentimentos, que você não controla, eles controlam, a sua vida, e nós não podemos, viver por sentimentos, não tenha medo, o momento, pode estar difícil, as lutas, podem estar grandes, não tenham medo, não tenham dúvida, o Senhor, irá honrar, cada um de vocês, não tenha medo, repita comigo, eu não terei medo, o Senhor, vai me honrar, não tenha medo, Gideão, construiu ali, um altar, carinho, honra ao Senhor, e lhe deu este nome, o Senhor é paz, e até hoje, o altar está em Ofra, dos, abis, essa palavra que está escrita aí, muito difícil de ler, vamos para o próximo, naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, separe, o segundo novilho, do rebanho de seu pai, aquele de sete anos de idade, despedace, o altar de Esbaal, que pertence a seu pai, e corte, o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar, olha que engraçado, existem dois níveis, de bênçãos, em nossas vidas, quando, nós queremos entregar algo ao Senhor, o Senhor até recebe, e por intermédio, dessa nossa entrega, por intermédio, dessa nossa oferta, dessa nossa atitude, nós somos honrados, só que existem momentos, que não se trata, daquilo que você, irá entregar ao Senhor, mas sim, daquilo que o Senhor, está pedindo, a primeira oferta, que ele fez ao Senhor, ele entregou, aquilo que ele queria, nessa segunda vez, o Senhor falou, eu quero, esse novilho, um novilho, de sete anos, então se você, quer ser colocado, no lugar, dos seus sonhos, dos seus projetos, você precisa entender, que você pode até, entregar, aquilo que você quer, só que a única coisa, que vai te levar, nesses lugares, que você quer alcançar, é entregar, aquilo que o Senhor quer, e o quanto antes, nós entregarmos ao Senhor, aquilo que ele quer, antes nós seremos colocados, nos lugares, onde nós queremos, assim Gedeão, chamou, dez de seus homens, e fez como o Senhor, lhe ordenara, mas, com medo, da sua família, e dos homens da cidade, repita comigo, fez tudo de noite, e não durante o dia, é aquela história, se você está com medo, vai com medo mesmo, se você está com dúvidas, vai com dúvidas, mesmo, não permita, que os sentimentos, te travem, porque quando os sentimentos, controlam a sua vida, tudo amarra, então eu gostaria, que vocês fechassem, os olhos, nesse momento, e pensassem, e refletissem, sobre tudo o que foi dito, se nós, seguíssemos, no capítulo seguinte, foi o momento, que Gideão, saiu para a batalha, o seu exército, tinham, trinta e dois mil homens, trinta e dois mil homens, para enfrentar, um enxame de gafanhotos, só que o Senhor, disse para Gideão, o seguinte, você tem, homens demais, e ele, e o Senhor, declarou, diga aos seus homens, que aqueles, que tiverem com medo, que eles voltem para casa, 22 mil homens, voltaram para casa, somente 10 mil, permaneceram, o Senhor virou, você ainda, tem gente demais, e ele declarou, faça conforme, a minha vontade, aqueles, que beberem, água, lambendo-a, como um cachorro, esses, deverão, voltar para casa, e desses 10 mil, que tinham sobrado, apenas, 300 ficaram, 300, para enfrentarem, um enxame de gafanhotos, e a partir do momento, que o Senhor está falando, mande todos embora, é porque não se trata, daquilo que você pode fazer, não é por força, não é por poder, mas sim, pelo Espírito de Deus, que Ele irá te honrar, não importa, quais são os gigantes, que vocês estão enfrentando, não importa, quais são as suas lutas, não importa, quais são os seus adversários, não é por força, não é por poder, mas é pelo Espírito de Deus, que você será honrado, então eu gostaria, que você aproveitasse, este momento, e apresentasse a sua vida, ao Senhor, e declarando exatamente isso, meu Deus, não é por força, e não é por poder, é pela autoridade, é pelo Espírito do Senhor, na minha vida, meu Deus, não importa, se eu estou enfrentando golias, não importa, se eu estou enfrentando gigantes, não importa, se existe um enxame, de gafanhotos, na minha frente, meu Deus, não é por força, não é por poder, é pelo Espírito do Senhor, então o Senhor, tem que me conceder vitória, meu Deus, o Senhor, tem que me honrar, assim como o Senhor, foi com o Gideão, meu Deus, seja comigo, vai me honrando, vai me exaltando, meu Deus, mova céus, mova a terra, mas não permita, que a minha vida, continue do mesmo jeito, não aceite mais, você só vai viver, a mesma realidade, se você tolerar ela, você só vai viver, os mesmos resultados, se vocês permanecerem, aceitando eles, então não aceite mais, fale meu Deus, custe o que custar, eu irei crescer, eu vou avançar, eu vou caminhar, para lugares mais altos, meu Deus, porque eu não aceito, eu rejeito, toda e qualquer possibilidade, meu Deus, da minha vida, permanecer a mesma, dos meus resultados, permanecerem os mesmos, meu Deus, é tempo de nova vida, é tempo de viver, novos resultados, eu creio no seu poder, meu Deus, não importa, quantos são os meus adversários, não importa, o que importa, quantas lutas, eu irei enfrentar, o Senhor será comigo, e eu serei honrado, a minha empresa vai crescer, meu Deus, o meu nome vai crescer, os meus funcionários, irão crescer, meu Deus, a minha empresa, vai alcançar, posições, que ela nunca alcançou, até então, fale meu Deus, hoje eu decido entregar, aquilo que o Senhor, está pedindo, por muito tempo, meu Deus, eu apresentei, os sacrifícios, que eu queria, por muito tempo, meu Deus, eu fui com base, no comodismo, entreguei simplesmente, o que eu queria, entreguei o tempo, que eu queria dar ao Senhor, eu entreguei, meu Deus, as ofertas, que eu quis dar ao Senhor, hoje eu estou entregando, aquilo que o Senhor quer, porque se eu quero, ser colocado, nos lugares, meus Deus, mais altos, eu preciso entregar, aquilo que o Senhor quer, fale meu Deus, então eu me entrego, de corpo, alma e espírito, eu entrego minha mente, eu entrego meu coração, meu Deus, porque eu não aceito, mais viver, os mesmos resultados, eu não aceito viver, o mesmo círculo de vitórias, o mesmo ciclo de conquistas, eu não quero mais viver, mais do mesmo, meu Deus, chega, eu não vou mais tropeçar, nas minhas próprias pernas, eu não vou cair, nas mesmas ciladas, eu não irei perder, nas mesmas guerras, eu não serei derrotado, nas mesmas circunstâncias, não chega, diga isso, chega, hoje eu dou um basta, chega da mesma história, chega do mesmo faturamento, chega dos mesmos resultados, chega da mesma medida, Medus, eu estou dando um basta, porque eu quero ser colocado, nos lugares mais altos, declare onde você quer, que a sua empresa chegue, declare onde você quer chegar, declare, quais lugares, você irá ocupar, não importa, se você tem o tamanho, de 300 homens, contra um enxame de gafanhotos, se você tem Deus, você sempre será a maioria, você sempre será mais forte, você sempre será o vitorioso, diga meu Deus, eu creio, eu creio, meu Deus, hoje eu decido, a lidar com meus gigantes, nessa medida, porque eu sei que se eu quero viver, medidas muito maiores, se eu quero meu Deus, conquistar medidas muito maiores, realidades sobrenaturais, eu preciso dar conta, do que está nas minhas mãos hoje, então diga meu Deus, hoje me dê forças, me capacite, me honra, porque eu quero viver coisas maiores, coisas extraordinárias, meu Deus, eu quero correr contra cavalos, eu quero correr contra adversários muito maiores, eu vou viver o sobrenatural, mas diga com ousadia, seja ousado, fala, não é questão, se eu vou viver, não é questão se eu vou viver, eu vou viver, eu sei disso, não é questão se eu vou alcançar, eu vou conquistar, e pronto, acabou, não é se vai acontecer, vai acontecer na minha vida, chega meu Deus, apresente os seus sonhos, apresente os seus projetos, meu Deus, não importa o tamanho dos meus sonhos, não importa o tamanho dos meus projetos, o que importa é que eu tenho uma fé sobrenatural, e eu vou viver o sobrenatural, eu vou viver aquilo que parece ser impossível, eu vou viver esse impossível na minha vida, porque eu sei o Deus que eu tenho crido, meu Deus, não importa o que está escrito aqui no meu propósito, não importa quanto tempo está em ruínas, meu Deus, eu vou viver coisas maiores, eu viverei resultados maiores, eu vou viver o sobrenatural, meu Deus, eu creio no seu poder, meu Deus, é tempo de milagres, é tempo de conquistas, é tempo de avanços, por isso, meu Deus, eu estou assumindo minha posição, liderando a minha vida, liderando os meus negócios, liderando a minha família, liderando tudo, meu Deus, hoje eu estou te dando condições de acrescentar medidas muito maiores nas minhas mãos, hoje medidas muito maiores serão entregues, levante as suas mãos e diga, meu Deus, coloque mais aqui na minha mão, coloque mais aqui nas palmas das minhas mãos, coloque aqui, meu Deus, coloque aqui, eu sei, meu Deus, eu quero produzir por cem, por mil pessoas, eu vou crescer como nunca, não importa o meu tamanho, eu posso ser o menor, ter a menor empresa, ser o menor da minha família, ser o menos respeitado, mas eu tenho o maior Deus, diga isso, o meu Deus é o maior, por isso, os meus resultados serão os maiores, não importa o tamanho das minhas lutas, não importa o tamanho da minha fé, e hoje eu estou agindo a fé que o Senhor tem cobrado tanto de mim, meu Deus, se existe algo que estava amarrado, declare que seja desamarrado, se existiam os negócios que não vinham caminhando, se existiam coisas que não vinham fluindo, fale, meu Deus, a partir de hoje vai fluir, a partir de hoje vai caminhar, a partir de hoje eu vou dar frutos que eu não tinha dado até então, a partir de hoje, uma nova história começa a ser escrita, meu Deus, eu creio no seu poder, chega da mesmice, chega, chega, são coisas novas, com seus olhos fechados, com seu projeto no coração, hoje, vocês podem estar em uma realidade, e mesmo que muitos falam, eu já estou em um nível muito alto, só que isso, é só a pontinha do iceberg, perto do que o Senhor tem para você, muitos podem até dizer, eu estou muito distante, de onde eu estava, há meses atrás, há anos atrás, só que tudo isso, é uma gota, no oceano, perto do que o Senhor tem, para realizar na sua vida, então não seja dominado pelos sentimentos, não permita que os sentimentos, controlem a sua vida, seja controlado e dominado pelo Senhor, não fique mais esperando, o Senhor te carregar, até determinados lugares, Ele quer te conduzir, mas não te carregar, então dê os passos, que vocês precisam dar, haja segundo a sua fé, em Jó, capítulo 8, versículo 7, diz assim, o seu começo, parecerá modesto, mas o seu futuro, será de grande prosperidade, não importa, se os seus primeiros seis meses, foram modestos, o seu segundo semestre, será de grande prosperidade, é isso que eu estou declarando, sobre a sua vida, levante as suas mãos, levante o seu propósito, Senhor, eu quero abençoar a vida, de todos aqueles que estão aqui, e todos aqueles que estão nos acompanhando, na transmissão, meu Deus, eu quero determinar, que esses primeiros seis meses, que se passaram, mesmo que tenham sido, seis meses, meu Deus, meu Pai, modestos, eu quero declarar, que esse segundo semestre, será um segundo semestre, de grande prosperidade, de grande abundância, de grande crescimento, meu Deus, que tudo que vier às mãos do seu povo, que venha prosperar, que venha dar grandes frutos, em o nome do Senhor Jesus Cristo, repita comigo, eu concordo, com essa oração, liga aqui na terra, para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus, dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único, digno, merecedor de recebê-las, Música, 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 Música,